O SAAI, que é uma inovação a nível de SAAI no Estatuto do Ceará, de Sistema Autônomo de Águas e Resultos, o SAAI do Nimueiro, que graças ao empenho, a determinação, a ordem do prefeito Paulo Duarte, porque na verdade a gente vê aquela estrutura bonita, a gente vê o SAAI funcionando hoje bem melhor do que funcionava antes, mas tem por trás uma determinação, uma ordem do prefeito Paulo Duarte de assim fazer com que o órgão funcione. Ou seja, o que o Garcia põe em prática não é simplesmente a ação do Garcia, é o gerenciamento dele, atendendo a determinação, a ordem do prefeito Paulo Duarte. Porque na verdade o prefeito deve ter tomado isso como algo, até como desafio a partir do momento em que ele assumiu a prefeitura. Colocar à frente do SAAI alguém capaz de fazer com que o Nimueiro do Norte tivesse uma nova história a nível de serviço autônomo de água e esgotou. E o prefeito Paulo Duarte conseguiu, porque o SAAI hoje vive uma nova história. Garcia, boa tarde, esse cartão amigo, e o que é isso, como é que ele funciona, a quem beneficia. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Luiz, eu queria mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, nossa querida professora, e um abraço também, agradecimento ao Flamengo, o grupo dele, por sempre deixar democraticamente as pessoas se colocarem aqui, e dar suas opiniões. Luiz, na verdade, você estava falando aqui do nosso prefeito, não existe nada dentro do SAAI que ele e eu não saibam. Então, a gente conversa muito e a gente tem um grande desafio que é gerir uma cidade com água e esgotamento sanitário de 62 mil pessoas, aproximadamente. Então, é uma responsabilidade muito grande. Dentro do SAAI não dá para ter brincadeira, não dá para fazer de conta, tem que ser para valer. Você imagina uma banha em casa sem água, para tomar um banho, para alimentar uma criança, para dar um remédio para o idoso, para dar um banho. Imagina uma população dessas coisas que nós corremos hoje com a questão da água. Você estava falando aí, muito interessante, a sua locação, Luiz, muito feliz, sobre a questão do castanhão. Nós temos que começar, minha gente, a nos preocupar com a nossa sobrevivência na questão da água. É verdade. Nós temos que começar a preocupar essa água, essa água, ela cai do céu, mas ela tem várias tratativas, que de uma para outra pode se acabar, pode faltar. E nós temos que começar a economizar agora, não está lavando o calçado, não está lavando o carro com água de forma... Principalmente a água tratada, né? A água tratada, porque isso é uma coisa que mais tarde eu vou chorar, pelo amor que poderia mesmo ter. Então, essa... a cidade, Luiz, cidade de Luiz, que é uma preocupação muito grande, muito grande. Você imagina uma cidade que era para ser de esgotamento e de água. Tá? Essa pessoa diz, Garcia, como é essa... por que que o saio me preocupando? Sra. Há um compromisso humano, vamos à gestão, do nosso prefeito, justamente comigo e minha equipe, de humanizar cada vez mais o seu rosto. E ele fazia com que as pessoas compreendam que o saio é uma empresa feita por eles. Feita, diz as pessoas. O dinheiro do saio não é para brincar com nada, não é para ajudar secretário, não é para alugar carro, não é para nada disso. Não é um acordo que o pão do arroz tem, dentro dessa gestão do saio, é exatamente prometer o saio que é prometer a campanha. Ele está cumprindo. Então, as pessoas, às vezes, pressionam do meu prefeito por isso, por aquilo, mas não entendem o que está acontecendo no saio. A população não entendem o que está acontecendo. E o Brasil desse ponto é considerado hoje o melhor prefeito do Brasil em relação ao saio. Nenhum saio no Brasil hoje é administrado com o que do ele. Nenhum. Como? Onde ele entregou o saio para uma diretoria e a diretoria chamou a população e, junto, nós estamos fazendo o perfeito, a população e a diretoria administramos o saio para ser realizado. Quando alguém fala assim, pode dar com o marido no saio? Isso é conversa no fofoqueiro. Ele manda e manda muito. Tanto é que está dando certo. O pai que não está dando certo, ele não manda. Mas lá ele manda e não está dando certo. Ok? Com relação a esse cartão, muito bem. Aliás, você falou, e aí eu vou relatar isso. O saio realmente é o cartão postal da administração. Eu não sei se isso que eu estou dizendo aqui desagrada alguém, se desagrada... Eu não vou pedir desculpa, porque eu não tenho por que pedir desculpa quando falo a verdade. Se tem um órgão de moeiro, se tem um setor da administração do prefeito Paulo Duarte, que merece... Se tem dois órgãos, dois setores da administração, que merece nota 10, se tem duas áreas da administração do prefeito Paulo Duarte, que a nota deve ser 10, uma delas, um desses setores, um deles, é o saio. Não estou dizendo isso para desagradar, nem para desagradar o prefeito, nem para desagradar ninguém, mas é fato, está na vista. Escuto dizer, contra fato não é argumento. E é uma realidade. Mas vamos falar do cartão, que é esse cartão. Luiz, no SAAI, ele tem... Voltando só ao assunto, existe uma tratativa dentro da gestão, eu digo a gestão, ele enfira a mim e o meu prefeito, que a gente tem que humanizar o SAAI, que melhorar o SAAI de todas as maneiras. E a única forma que nós encontramos foi em trazer fogo para dentro, para que eles possam tomar conta daquilo. que eu estou ali no momento, o Paulo Duarte está no momento, outro dia pode ser outro. Nós estamos investindo com 10 mil crianças na escola, recebendo educação ambiental, bancada pelo SAAI. Porque nós temos um compromisso futuro, ninguém está preocupado com o presente. Mas quem se trabalha, quando a gente trabalha correto, a população reconhece. E esse reconhecimento do nosso trabalho hoje, está nas mães de famílias, nos filhos dessas crianças que estão na escola, nas pessoas que nós resolvemos a questão da água. Você vê que, veja só, quantos dias está que você não recebe uma ligação da cidade, o Mar do Orlando da Cidade Alta? Eu não prometi que eu não gastaria um custão antes de resolver aquilo. Sentei com o Paulo e conversamos, estive lá com ele, na minha filha de inauguração, por uma questão que a combinação entre ele e o Paulo, a gente não faz política do SAAI. O SAAI política é o bom serviço. E o bom serviço é a melhor política que existe no planeta. Então nós resolvemos a cidade alta. Ainda tem algum pontinho que tem ainda pouca pressão, mas nós estamos, já terminamos, mas a questão de quebra acabou. Galera, estamos lá, compramos subestação, compramos motores, compramos ovos de alívio, compramos novas bombas, e fizemos uma adução diferente para a cidade alta. Dividimos, agregamos, agregamos a pressão, que era de 7 quilos, passamos para as 3,5 e as quebras dividiram. Então, fizemos isso. Mas voltando aqui, Luiz, o SAAI hoje tem 20 mil clientes, 22 mil, 20 mil clientes que estão ativos. Assinaturas. Essas 20 mil tem aí quase 18 mil que pagam a água, os outros são problemas que a gente sabe como é que são, mas tem 20 mil clientes. E o que é que eu fiz? Se eu tenho 20 mil clientes, multiplicado por 3 pessoas por casa, são 60 mil pessoas. Então, nós temos a força de 20 mil usuários e seus dependentes, que eu quero transformar isso em discurso para eles, no comércio total. Então, se eu tenho 20 mil clientes, que eu posso conversar com os nossos clientes, que eu posso brigar por eles, que eles brigam por nós, que eles 20 mil clientes vão ao SAAI, porque o Mons-SAAI não pode oferecer brigar também por eles, já que é uma casa, uma família com 20 mil pessoas. E essas 20 pessoas, eu digo, são as pessoas ligadas à Ivã Osana, ligadas ao Paulo, ligadas ao Gilmar. É o cidadão do Moeiro que faz o tremendo fogo no SAAI. Todos que não querem nenhum desses três... Também, mas essa está a visão do meu prefeito de relação ao SAAI. Então, quando eu vim com o Paulo, ele partiu na frente do Brasil em relação ao SAAI, eu vou repetir, nas 180 cidades, e o SAAI só restava com o de 100, e o resto acabeçam comigo. Tá? E o único para prestar serviço que se conhece também quanto é. Pessoa serviço. Eu peço no serviço. E está de parabéns a cidades que sobreviveram com os seus SAAI. Isso mostra grandeza, né? Isso é uma coisa que foi levando várias forças. Todos os povos participaram na criação do SAAI. E essa política, essas frases, não é só minha, é do meu prefeito também. Isso é uma coisa combinada com ele. Essa visão é dele também, não é só minha não. Então, o que é que eu tenho? 20 mil pessoas que são cadastradas hoje. Então, nós criamos um cartão chamado Cartão Amigo, que eu peguei esse cadastro de 20 mil pessoas, e fui no comércio local e falei, eu vou criar esse cartão, vou dar para a nossa dona de casa, que tem uma conta da agotome dela, e esse cartão vai atender a família dela. E que eu quero o quê? Eu quero que quando a pessoa chegar no comércio, já consegui baixar gasolina na cidade, porque não tem gasolina mais barata do que eu, por causa desse cartão. Então, quando a pessoa chegar com cartão, não pôs combustível, ou chegar com cartão no comércio que é credenciado, lá no supermercado, no farmácio, no farmácio, no farmácio credenciado, já tem também, fechei inclusive, esse eu vou falar o nome desse, eu fechei com a Vale Mais. Você sabe o que é a Vale Mais, companheiro? É uma empresa de tecnologia que faz exames complexos, que faz pornografia, que faz ultrassom, que faz... Como é esse? Aí o cartão vai... A pessoa recebe um cartão na sua casa, dado pelo SAAI, com a relação das empresas credenciadas, onde tem desconto. Aí a pessoa, ao chegar no estabelecimento, apresenta, pega o motor de mercadoria, aí o lojista vai dar o preço. Aí depois põe o cartão em morro. E com esse cartão de hora, tem que melhorar. Aí ele vai ter um preço melhor ainda quando apresentar o cartão. É um cartão que vai favorecer as pessoas a ter desconto onde puder comprar, que está credenciado. Então eu já fechei com toda a rede de público do Sr. Antônio, e já fechei com o grupo Zé Dino, que é uma empresa ampla, que tem tudo. Fechei com o grupo também. Então o cidadão de moerense que tem o cartão, e você vai ter um também, onde chegar nesse estabelecimento que apresentar o cartão, um desconto não será um mês, será mais. Será alguma coisa, pode testar. Qual será o desconto? Vai depender do logístico. É um único ou depende de... Não, depende de cada produto, de cada produto. Mas é o seguinte, mas pode testar, pode negociar a compra na loja credenciada e pode terminar de negociar que o cara não sei que não dá uma barba. Para dar mais nada, puxa o cartão. E apresenta. Se não tiver mais nada, eu vou lá e corto o estabelecimento do modo de... Mas é assim que funciona. Esse parceiro da gente que entrou, entrou para ficar. Entrou para ajudar a cidade, para ajudar a população que está sem emprego, que não tem indústria ainda, que não chegaram as indústrias ainda, que nós estamos atentos a isso, estamos lutando por isso. Mas a ideia do cartão é o quê? Fazer o quê? Já que eu não posso reduzir a conta de água. Já que eu não posso reduzir o esportamento sanitário. Então tem que achar uma maneira de fazer com que as pessoas economizem dinheiro para ter prazer de pagar o seu salário, de ver o salário cada vez mais forte, investindo. Nós temos um desafio para fazer uma gestação nova, não temos dinheiro. O salário precisa de 2 bilhões e 300, enquanto tem pessoas aí achando, falando besteira do meu prefeito que o salário é cheio de dinheiro. Cheio de dinheiro da onde? Eu preciso de 2 bilhões e 300, foi uma gestação para esse povo não ficar sem água. O que eu vou ter até agora foi os 400 mil pontos, juntando e trabalhando dia e noite. Estamos fazendo rede agora de 5 mil quilômetros, 5 mil rede, metro de rede, 5 quilômetros, 08, para atender a colher da faceira. Então temos um homem em todo o canto aqui na cidade, trabalhando, fazendo um balcão para poder receber o material da nova gestação lá dentro da nossa CTA. Já começamos a produzir os projetos para fazer a altimetria da cidade, que já que o município não está de dinheiro para fazer. Já estamos indo na frente de trabalho lá no Bichopá, resolvendo tudo que pode ser resolvido, mas estamos resolvendo. Então a ideia nossa o que é? Resolvendo o recurso da população, malprestando ele que está de dinheiro. Essa é a ideia. Agora o cartão vai chegar na casa de cada cliente? Cada cliente vai receber na sua casa, para você correr. O cartão e a relação das empresas? As empresas onde ele pode apresentar e comprar mais barato do que ele comprar. A partir de quando? A partir do mês desse mês que vem agora. Certo. Meu caro Garcia, aproveitando a sua vinda ao programa Luiz Lopes com o povo Rádio Educadora Jaguarimano, a questão relativa ao empreendimento que é superior a 10 milhões de reais. Eu tenho dito isso, e aqui não vou citar nome de político, candidato a nada, por questão de respeito à lei eleitoral. Certo. Mas nós temos aqui a obra durante essa administração de Paulo Duarte, um ano e sete meses, a obra mais mutuosa de Paulo Duarte, eu não tenho dúvida, que é o investimento que ele tem feito na área da saúde, onde vidas foram, estão e serão salvas. Agora em obra mesmo, empreendimento físico, que a gente vê, e vai também beber, é exatamente um sistema de abastecimento da água da Chapada do Apudim, que é a obra de maior valor em todos os tempos na região da Chapada, para os moradores, os migares, de limoerenses, que moram na região da Serra. Essa obra é uma obra realmente federal, inclusive foi, à época, uma ação de um deputado federal, o deputado Danilo Forte, mas o município foi o grande articulador desta obra. E agora, a minha pergunta, qual é? O sistema do SAAI está apto a trabalhar com esse novo equipamento, que é uma nova doutora? Arnaldo? Olha, uma pergunta inteligente, Luiz, inclusive muito oportuna. Acontece o seguinte, o SAAI já faz a gestão daquela região toda. Só que, o que que acontece? A gestão que nós fazemos é dentro do sistema antigo, que nós temos lá um sistema de filtragem, e a água a gente pega realmente no canal de lá, no Andacarla Lagoza. E qual foi a ideia do projeto Aquele canal, como se diga, não foi construído com finalidade de consumo humano, a finalidade do canal era a ligação, é isso? É isso. Só que a água tirada do canal, qualquer canal de concreto, é melhor que tirada de rio. A questão é, que foi levantada na época, foi a utilização de tuberização aérea com aeronaves, que o vento jogava com certeza aquelas partículas de veneno dentro do canal e poderia contaminar de uma forma acima do aceitável pelo ser humano essa contaminação. Aí veio o quê? Toda aquela luta que a gente conhece desde a época do Zé Maria, as pessoas se reuniram, as comunidades, as associações de lá e tudo, e o governo federal conseguiu atender a inquisição do Ministério Público por uma organização aquilo, e fizeram esse projeto grande que está aí com a ajuda do deputado da Rio Forte, onde nós tivemos aqui, agora dentro do governo do Paulo, assumir, já o resgate desse empreendimento que estava parado, o que que aconteceu? A gente vai receber o quê? O SAE não tem gestão nenhuma ali agora no momento. A lei não foi feita pela FUNASE e a Prefeitura, sob os olhos da Prefeitura, o SAE tem que funcionar apenas acompanhando a colocação de tubulação, porque é a nossa parte na contrapartida, nós estamos ajudando, mas eu só vou meter não naquilo quando entregar. Agora, quando a pessoa pergunta a oportunidade da seguinte maneira, o que que vai melhorar, né? pronto Luiz, o que que vai melhorar? Primeiramente, a forma como a água está sendo conduzida para o canal aberto, não vai existir mais. Ela está sendo feita uma adução total do recalque de tubulação, vai vir tudo protegendo a tubulação até a lagoa de tomada de água, tá? Onde vai ser feita a captação. Da captação, vai passar... Essa lagoa é lá na seca? Está na seca. Qual o local? É, mas ali, é perto do... Eu não sei o local, me perdoe, eu não sei. É em cima da serra, aí mesmo tem esses tanques grandes aí. Então... Cabeça preta. Cabeça preta, é. Aí o que acontece? Com essa... Com essa sistema de água transportada tudo por vira de tubulação, que o tudo por vira for normatizada dentro do projeto que está sendo... que foi elaborado, que foi feito, vai parar agora numa estação de tratamento. Essa estação ela vai ser uma estação complexa, como é a nossa citação no centro, onde vai dar poder de fazer decantação da água, fazer o tratamento também da água nos povos que são furosos, fazer a filtragem de coração. Então passaremos a ter uma unidade independente de um tratamento de água para a comunidade da seca. E lembramos que essa comunidade vai receber uma água dentro dos padrões da normalidade, certo? Entre padrões que não tem hoje, tá? Não é que a água esteja ruim, mas padrões de segurança tendo em vista que não vai ocorrer a possível contaminação por que vai nessa maneira, seja ela através de aeronaves ou seja ela através do vento que leva para uma bomba mecânica ou para um tratador que faz dar esse processo. E a população ficou tranquila que essa conquista eles conseguiram. Nós, o prefeito Pão Duarte se empenhou muito para a gente tirar isso. Tava como se empenhado ali todos os outros que estiverem envolvidos dentro do processo desde a época do Zé Maria. Mas deu certo, a população não saiu vencedora. E é isso que importa. Agora, a população ficou tranquila que vai dar certo, a água está 60% pronta. a gente está muito próximo eu recebi lá no meu no SAAE no meu escritório a comunidade daquela região onde não tem não tem a água ainda e foi muito interessante essa conversa e nós vamos inclusive aguardar com muita expectativa e alegria a conclusão dessa obra. É uma obra muito importante. Ele está se tornando uma necessidade no Ceará Luiz que tem que poderá ter por exemplo 60, 70% total na parte de esgoto daqui a um dia e 90% de abastecimento de água em toda a sua extensão. Isso é um número maravilhoso, né? Uma questão que me chamava a atenção desde o início da administração do prefeito e eu quero que você me fale sobre essa questão. A estrutura do SAAE hoje está crescendo a cada dia crescem os loteamentos existem empreendimentos como por exemplo esse hospital regional da Unimed como por exemplo a gente sonha e já vivenciamos esta realidade sendo instalada que é o distrito industrial tudo isso vai demandar um consumo maior de água onde é que eu quero chegar? O SAAE tem que se preparar para o amanhã para o crescimento não é porque por exemplo esse problema lá em São Paulo falta d'água, né? o que foi que ocorreu? Foi um problema anunciado Limoeiro do Norte Limoeiro do Norte está crescendo e o SAAE precisa estar grande antes que a população esteja exatamente nesse carente de água sem ter água a estrutura do SAAE para o futuro Olha Luiz a gente a sua pergunta hoje o senhor estava iluminado né? por Deus mesmo Luiz veio o seguinte há 14 anos atrás veja só o que a gente está falando no presente e no futuro há 14 anos atrás no governo do Caré o Paulo Lácio conseguiu essa estação a hora que nós temos até hoje trabalhando super carregada e ela foi aproveitada que na época era embora atingia não o público daquela época somente mas no futuro né? no futuro então é o seguinte naquela época há 14 anos atrás quando o Paulo Lácio estava indo e conseguiu pro governo essa estação a ETA que a ETA está sendo tratamento de água então o que acontece o povo Lácio tomava água depois no momento da cidade aí muitas pessoas anunciavam carros renais tudo isso né? então nós ganhamos essa estação era pra ter sido feito cinco anos depois a segunda célula não foi feita aí houve realmente eu diria de todos os governos de todos os governos com exceção de nenhum tá certo? um escudo não pensaram na frente não pensaram na frente na questão dos quadradinhos não pensaram que não foi feito um investimento alto mas a água não fizeram tá? aí eu me afirmo para o Paulo agora qual é? nosso qual é? é exatamente é exatamente a gente transformar a cidade numa cidade sustentável na questão da água que não está e o outro que o presidente parar está só não tem como parar porque se parar o profeta está sem água o almoço não é imaginou uma cidade sem água não tem progresso de nada ela se acaba ela vira um estado de medicos não funciona farmácia não funciona móvel não funciona nada sem água aí as pessoas não entendem porque essa responsabilidade todo mundo do Paulo acha juntamente com a nossa criaturgia comigo ele não sai dá água ninguém entende isso acha que foi para brincar não companheiro é que é sério aqui é a vida de criança de velho de idosos de pessoas é a estabilidade do funcionamento da cidade cidade funciona sem esgotamento nem sem água nenhum dia ela funciona ela vira caos você não se entra numa loja se o banheiro puder ela descarga dois dias ela progresse fica tudo horrível igual a chiqueira de porco que nós humanos nossos dejetos ferem mais do que ele porco isso é verdade e pode negar isso então a cidade se equilibra com água e esgotamento ela se equilibra com água e esgotamento sem isso não é nada tá certo aí pensando nisso o que nós fizemos nós listamos desde o ano passado o ano passado nós atendemos 5.300 crianças nas escolas recebendo educação ambiental esse ano vamos para 5.000 de novo pra que? porque daqui um dia eu e vocês estamos aposentados aí quem vai ter que uma coisa nessa cidade que vai ser consumidor essas crianças e pode apostar que as crianças de novo estão dando show no projeto de santo nós temos um novo projeto no Ceará voltado para a educação infantil de como usar a água corretamente dentro do município foi assim limoeiro do norte assim algo que a administração sua do prefeito Paulo Duarte conseguiu foi exatamente fazer com que o limoeirense independentemente de co-partidário de seu amarelo de seu verde de seu azul ou de seu transparente que é aquele que não é adepto de nenhum desses grupos políticos o limoeirense em geral ele hoje tem orgulho do sarraio tem Luiz olha vem aqui Luiz a gente não pode aí eu fico pensando aqui o que o Paulo passa hoje passou dificuldades que o Dilma passou que o Dona Levan passou e aquele passa hoje tá todo mundo passa dificuldades o que o mundo sabe porque cada um tem cada um tem suas culpas de tudo o país é muito complexo é muito difícil administrar e as prefeituras mais ainda a partir do momento em que o o governo federal passou a centralizar todos os recursos praticamente que deixou as prefeituras de pires na mão pedindo esmola sem condição de investimento de contrapartida de nada praticamente quando gera 3, 415 empregos a mais entra em colapso financeiro aí o que acontece a gente vê as dificuldades que se tem hoje então a gente não pode negar duas coisas Luiz o Saad de Moeiro na pessoa do prefeito Paulo Duarte dá exemplo hoje para o Brasil que eu digo a você a professora está satisfeita não está satisfeita só no García não ela tem que estar satisfeita também com o meu prefeito que teve a ousadia de sair de dentro e sabe o que pode para o Brasil ou dentro do Saad quero ouvir pergunte pergunte o que nada 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 e nada e eu digo para você eu tive reunião em São Paulo em Minas Gerais eu vi o presidente chorando chorando com a drenagem que os municípios fazem no seu Saad chorando dizendo que aquilo é um crime que ele vai responder por improbidade que aquele dinheiro que a população paga para manter o sistema não é para ajudar o secretário não o secretário que diz isso para o prefeito não é para o prefeito não, quer afundar ele a primeira verdade o Saad é para arrecadar o emprego o Saad é uma empresa pública municipal autárquica que tem como missão fazer o fornecimento manutenção e estabilidade do sistema de água do domiciliar da cidade e é feito com o recurso da população aquela taxa que eles pagam aí a minha obrigação como restou é pegar atendendo na lei 11.445 e outra lei federal que eu não me lembro aqui o nome aplicar rigorosamente só nisso eu não posso fazer nem um desvio para o hospital para ser que está em Liova para pagar cartão para nada eu não posso fazer legal que a gente não pode garçom muito obrigado reforce essa questão do cartão eu queria dizer à população que fique tranquila não precisa ir lá no chá e pegar vai receber na sua casa esse cartão faça bom uso do cartão observe quem são as empresas credenciadas vão lá nas empresas não vão comprar alguma coisa pode perguntar o preço que o cartão escondeu só morro depois de pegar o menor preço aí depois compra o cartão milha rai tem mais alguma coisa essa é a ideia tudo bem muito obrigado obrigado senhor amigo Jorge que agradeço a você Luiz do padrão pelo espaço eu queria parabenizar a população do Limoeiro pela inteligência porque está mantendo seus pagamentos em relação ao SAAI e para entender e entender agora a partir de agora estou entendendo perfeitamente qual é a nossa missão e vamos continuar de cabeça erguida e trabalhando tudo bem muito obrigado Rádio Educador o programa